Better Week no nos curta, eu só queria falar com o vosso prego no cabo da nossa madeira Isso é Nirvana Z-Beat, amo o suficiente a música pra me prostituir por ela Niga C não produz assim, tá gato na zona Roda Tom e mudo o programa, tá gato na zona Paletir, reduz o espaço, tá gato na zona Andi Mag Produções Sejam bem-vindos a Nirvana Z-Beat, portas fechadas pra liga chip Coisentes na voz de mais sincero, adoro dizendo que é pito Paraíso é de mais estarem, não sucesso motivos pra milhares bifarem Mas, sou respeitado na escritura, tipo monumentos no museu Tenho a mente reprodutora, cheguei a ser mais forte que eu Nirvana Z-Beat é a ciência, laboratório de inteligência Dizes que é uma tanga de genta, evite isso Honestidade de um homem vence a partir do seu nascimento e do satisfeito Paraíso tornou-se moda, mirvanas invadiram rodas Em mundo nada um dia se afoga Toda luz e estrelas acendem, acho que muitos não percebem Gapas fogem a rocha esparta, manos vagabandas é quem vende Manos vagabandas é quem vende Vende, vende Banda do além não vão sair, caga-tu na zona Paraíso, muita fé, caga-tu na zona O herói parece mamela, caga-tu na zona O chefe litana controla o clima, caga-tu na zona Vão e lanche no pancena, caga-tu na zona Caga-tu na zona Gapas de fana, de volta a house, nova batida, nova frase Sou uma relíquia, vista é lana, descei a voz que nunca está venda É sempre assim, sempre será, e essa treva vem nos parar Tudo na vida vai me dar certo, este futuro de certeza Que no mercado já foi acerto, molitana não falha no sexto Molitana não falha no sexto Futuristas que batem um mês, essa vai pra todos vocês Retem isso nas vossas mentes Vivanas puxa a vagabanda, de vagabanda puxa vocês Ratos Quero estar sempre na vossa mente, pra dizer que sou consciente Vou destruir o teu futuro, como a dinique diz a pó O futuro também convence, o paraíso confirmou Molitana, o conjuguão, o velho praga então perguntou Quem tá rimara, o teu mira sempre a cantara Vossas promessas nos fizeram, um grande erro cometeram Mas os milagres aconteceram Mas os milagres aconteceram Leningola não cai agora, tá gato na zona O bastardo sai do muni, tá gato na zona Vai de pique com toda a área, tá gato na zona Da Bahia sai da quebrada, tá gato na zona Com fofada numa de roda, tá gato na zona Iá, rosa minha arma é a caneta, toma chegou na hora certa Composição num poeta, dicas que só saem no vedeta Também já sofri obstáculo, já fui barrado em banho de espetáculo Não sou militar se fio, se dizer com a tua armada Minha arma é a caneta skill Quando eu pego de microfone, eu chego a ser mais abundante Nunca foi pra estima de abril Tá mais provado que a prova, que se roubar com o da lei É cavar a própria sua cova Frank da Tome sabe que falo O meu couture é tipo um gaza, depois do utilizante das talo Os balas imitam meu selo, pra quem não sabe que nunca o grono Quando a divana, vagabanda, realista, somos novo vírus Distoso com esses couturistas, tipo a polícia fazer tiros Comecem a esquecer o rei e me chamem de banda da lei É isso que o Jesus queria, foi vagabandas na portaria Assim No momento evita babulho, tá gato na zona Passa pipe, deixa disso, tá gato na zona Trata as boite, cama like, tá gato na zona O falheiro deixa de fight, tá gato na zona Pelo braga, choco no meço, tá gato na zona Mil vezes uma mão, liquidojo, a voar um mambo Num pato, mambo, num roxo, mambo, rebeta Aqui Deus é pelo serioso, é tu donato A maré tá brava, a onda vem, a onda vai Fora do mar, todo mundo sabe nadar F4, eu venho atrás do prejuízo Sacrificio, eu nunca brinquei em serviço Basta viva e o paraíso Cultura, eu amo, é o meu ofício É ouve, é o meu trabalho Trata as boas, viver é um verbo Que não se conjuga com palavra É necessário, lançar projeito Maré de cabina, quanto mais trabalho, mais alegria O respeito ganha moradia Outra, pai, o cara pica e não faço carreira por urgência O tempo multiplica a experiência Cofu que? Cofu caiu, deramai Ué, meu boy, vende pia, eu te opera Mota o mona, eu só digo, não me esqueci Trabalhando na confiança Pide-te, bona liderança Pide-te, bona liderança Malha só, não congela aí Cada duração